E ele, como foi conviver? Não estou falando como esposa, estou falando no escritório. O que você mais aprendeu com ele na advocacia? Competência e disciplina. O Djalma era uma pessoa extremamente dedicada no que fazia. Ele vivia por aquele escritório, vivia para os clientes, sabe? Em diversos momentos, mesmo doente, ele fazia quimioterapia, chegava em casa, tomava um banho e ia trabalhar. Então, assim, ele sempre se dedicou ao máximo. E uma frase que me marca muito, que ele sempre repetiu para mim, era que competência a gente treina. Então, você não começa excelente em algo. Você vai se aperfeiçoando e requer um tempo, requer dedicação. E então, principalmente voltado ao trabalho, você ter lealdade com seus clientes, ser verdadeiro, ser dedicado. Faço um filme na minha cabeça agora. Mas, assim, são... Foram oito anos, né? Juntos e... Quando eu o conheci, eu tinha 23 anos. A gente começou a namorar e eu era uma menina. Uma menina. E fui amadurecendo profissionalmente com ele, pelo amor que ele tinha pela advocacia, pelo amor que ele tinha no que ele fazia. Ele realmente era um cientista do direito, sabe? Sim. Um grande advogado de nem... De ninguém... Para ninguém botar defeitos. Porque ele era um profissional completo. Ele fazia o comercial dele, o marketing dele. Ele escrevia, ele fazia a captação do cliente, ele fazia o social. Então, eu me esforçarei para chegar pelo menos aos pés dele, que eu sei que é um processo. Eu tenho muita humildade em dizer que, é lógico, o Djalma Rezende era o Djalma Rezende. Só que tem... Ele deixou vários pupilos. Várias sementinhas. Várias sementinhas que ele plantou. E eu tenho certeza que quem teve a oportunidade de conhecê-lo vai levar muita experiência. Não só profissional, como humana, né? A questão social, a questão da bondade. Ele exalava compaixão. Então, além de ser um excelente profissional, de ser um destaque na advocacia, mas uma coisa que anda junto, que caminha junto, é a questão social também. Que muito me orgulha. Então, o escritório hoje, ele conta com alguns funcionários que ficaram, outros que saíram. Inclusive, desejo maior sucesso para as pessoas que partiram, que querem fazer a sua história. E é super legítimo isso também. Eu tenho ótima relação. E se caso eu precisar, não hesitarei em pedir ajuda ou fazer uma parceria. Mas assim, as pessoas que ficaram lá conosco, no escritório, a gente está se dedicando ao máximo. A gente está buscando fazer o melhor e manter um serviço de excelência para os clientes.